Meu pecado foi querer na minha mocidade amar Tantas mulheres, o tempo já passou Eu tenho saudade, meu pecado Foi passar noites em serestas e bebendo Por aí, pela cidade Nem com dinheiro as mulheres já não me desejam mais Se eu pudesse, voltaria aos meus tempos de rapaz Meu pecado foi querer na minha mocidade amar Tantas mulheres, o tempo já passou Eu tenho saudade, meu pecado Foi passar noites em serestas e bebendo Por aí, pela cidade Nem com dinheiro as mulheres já não me desejam mais Se eu pudesse, voltaria aos meus tempos de rapaz O meu pecado foi querer na minha mocidade amar Tantas mulheres, o tempo já passou Eu tenho saudade, meu pecado Foi passar noites em serestas e bebendo Por aí, pela cidade E com dinheiro as mulheres já não me desejam mais E com dinheiro as mulheres já não me desejam mais O tempo já não me desejam mais Eu tenho saudade, meu pecado Foi passar noites em serestas e bebendo Por aí, pela cidade Eu tenho saudade, meu pecado 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 Eu tenho saudade, meu pecado